O que você faz aqui? Salve meu povo! Iniciando aqui o segundo episódio do Café com Bailaço disponível pra vocês no YouTube, no nosso canal. Acesse aqui o link. Site oficial do bailaço www.grupobailaco.com.br E hoje temos a honra de receber aqui na nossa casa os meninos do Tichaleira, Roger e Anderson. Prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de residência. E é um prazer pra gente receber vocês aqui hoje. Vamos ter um bate-papo, conhecer um pouquinho da história do Tichaleira. E fiquem à vontade e façam as honras. Prazer é todo nosso em ser recebido por vocês aqui na casa de vocês. Tentar contar um pouco da nossa trajetória, nossa história. que tem uma pequena semelhança com a banda de vocês, né? Que é uma banda que a gente vê que é bastante familiar, né? Então, a gente vai tentar fazer um feedback de toda a nossa história aí. Show de bola. É isso aí, Max. É um prazer pra nós estar aqui junto com vocês. Poder contar um pouquinho da nossa história, que com certeza vai ser muito parecida com a de vocês, né? Legal, cara. De família, como ele já falou, né? Daquele início lá, que faz parte de todas as bandas, né? Show de bola. Aquele início difícil. E o passo a passo que faz o cara chegar até aqui. Legal, legal. Show de bola. Vamos iniciando, então. Vamos perguntar pra eles por onde tudo começou. Pra quem não sabe, o Roger e o Anderson são os sócios-proprietários do grupo Tichaleira, né? Você que tá assistindo, que não é do nosso público, são do grupo Tichaleira. E estão aqui com a gente hoje. Vamos contar um pouquinho da história pra gente. Por onde tudo começou e vocês são natural de que cidade? Bom, o Tichaleira é de São Cepé. Eu nasci em São Gabriel, mas cheguei com um ano, um ano e meio em São Cepé. Meu irmão nasceu em São Cepé também. Embora eu seja mais novo que ele, né? Às vezes a pessoa não parece, né? Mas então o Tichaleira começou, cara, meio por acaso, assim, porque a gente fazia parte de um grupo de danças da nossa região lá. A gente dançou por 15 anos nesse grupo lá. E a gente via os músicos que acompanhavam nós nos festivais lá. E a música foi despertando devagarinho, em cada um o gosto, né? Só que eu sempre mais pro lado de tocar, assim, o cara não sonhava em ter banda, eu queria aprender a tocar violão, né? Porque eu via os caras tocando, né? E, em paralelo a isso, o meu irmão participava muito de rodeios, de laço, né? Legal. O lado mais gauchão mesmo, né? Sempre pro lado de coisa gaúcha, assim, né? E com o tempo também, em paralelo também a isso, a gente jogava bola nos cidadinos, ali na nossa região, né? E foi ali que eu me aproximei um pouco mais da música, né? Que eu conheci o Igor, que jogava bola comigo já, mas eu não sabia que ele era músico. E daí um dia eu cheguei ele pra nós ir pra um treino e eu vi que ele tava tocando guitarra. E daí, a partir dali, eu comecei a me aproximar mais dele por causa da música, além do futebol, né? Legal. E daí a gente, cara, era toda hora. O Igor que faz parte da banda hoje. Sim, o Igor que tá conosco. Tá desde o início. Desde o início. Que legal, cara. Isso, e antes de existir tinha a chanela, né? Sim, sim. No primeiro contato com a música. Enquanto nós ia, vamos dizer, começando a engatinhar no violão e ele na guitarra e eu também devagarinho já no contrabaixo, o meu irmão ia muito pra rodeio com outro amigo dele, com o Maurício. E com isso, quando eles viram que a gente começou a aprender, um dia, até tu pode falar melhor que eu, ele surgiu num rodeio lá, o Maurício, que foi o primeiro vocalista da banda, junto com o Felipe, que é outro amigo nosso lá, falou, não, nós vamos montar um grupo. E o nome do grupo, e foi muito rápido, né? Porque Chaleira, no início, era o apelido do meu pai. Certo. E daí, ele era conhecido na região e daí o cara falou, não, o nosso grupo vai ser chamado Che Chaleira, porque era na época que tava Cheguri. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre o nome. Tava Cheguri, Che Chaleira, Che Barbaridade, Che Garotos. E daí depois, claro, a gente pesquisou, né? E viu que a origem do Che, segundo as pesquisas, dizem que é meu, né? Ou minha, o Che, a palavra. Legal. E daí Chaleira até juntou, assim, no início a gente achava bastante estranho, porque era o apelido do pai, que foi juntando com o nome das bandas que estavam acontecendo no momento, né? Legal. E aí, Roger, só pra nós dar uma sequência, eu e esse meu amigo, a gente ia pra fora, ia nos rodeios, ia a alguns bailes, né? E o Roger começando todo um vínculo com o Igor ali pra começarem a tocar, começarem a tocar. Ensaiando. Eu e o cantor, o Maurício, nós não sabíamos nada. Nada de música. Nada. Nada de música. Aí quem escalou a banda foi o Maurício, né? O Maurício. Inclusive, a gente conta, na pandemia, a gente fez uma breve ali, alguns capítulos, né, Roger? Uma websérie. Ali a gente conta e a gente levou ele lá na casa do Roger pra contar um pouco da história. Que legal, cara. Que massa. E aí acabou que a gente montou essa banda. Aí o que não entendia nada é que montou a escalação da banda? Eu sou cantor, o Anderson é baterista, o Roger vai ser batista porque o Igor já é guitarrista. Daítero nós não tinha. Daítero nós não tinha. Muito bom, cara. Muito legal. E assim, começamos o... Começaram a ensaiar. O Tchechalera. Com que idade vocês tinham? Tipo, era, foi bem... Vocês eram bem novos ou já eram uma adolescência 15 pra 16? Pra tocar, se eu acho que a gente começou... 15, 18 anos, né, Roger? Eu acho que por aí... Vocês começaram. Cara, se a banda... foram... A ata de início da banda é de 97, em 1997. Eu tinha 17 anos. Vamos dizer que nós começamos a tocar com 16, um ano, antes. Eu um pouquinho mais, 18, é porque eu sou um pouquinho mais velho. Já eram adolescentes. Isso. Foi um pouco tarde do que perto do normal, né, que acontece. Porém, porém, nós montamos essa banda, o Tchechalera, só que nós, antes disso, nós montamos uma banda de, tipo, pop rock, não é, Roger? Doce Obsessão. Doce Obsessão, o nome da banda. Olha aí, antes do Tchechalera, já tinha outra banda. Que daí era um quarteto, que era eu, o Igor, o Anderson na bateria e o Felipe, o nosso primeiro vocalista. Daí o Maurício não veio. O Maurício não, o Maurício era gaúchão, era narrador de rodeio, daí não era essa vibe. Nós tocavamos em clube, tocavamos em bagode, a Shell que tinha rock, era bem misturada, estilo, né. Daí chegou um ponto que o nosso pai, que gostava mais de música gaúcha, disse assim, olha, vocês têm que tocar baile, guri. Eu ajudo. Vocês têm que tocar baile, guri. Foi uma pegada, mas menos assim, disse, olha, eu vou ajudar vocês, mas se vocês mirarem só no lado de banda gaúcha. Daí a gente batizou o Tchechalera. Nossa, naquela época estavam muito fortes, né, os Tchechalera, como você falou. Nós era, tipo, barbaridade, uma loucura, Tchê Garotos. 97 foi o mesmo ano que o nosso irmão iniciou, né. Foi o mesmo ano que o Bailaço, lá atrás era outro nome, Bailaço Campeiro, que era o meu irmão que iniciou os projetos também. Mas hoje não é Bailaço o assunto aqui a Tchechalera. Vamos pra frente. Fomos indo, daí o acontecimento de nós, do pai chegar e dizer isso pra mim, na verdade, ele chegou, porque nós tocamos num pubzinho da cidade e eu tinha uma bateria nova, cara, top, Premiere, mas muito legal. E eu deixei pra ele pegar no outro dia, cara, não peguei na hora, sabe, terminado de tocar e levar. Cara, e ele me disse, puxa, como é que tu deixa lá um instrumento desse aí, não sei o quê? E daí que ele chegou e disse pra nós, ó, a partir de hoje, ou vocês encaram, eu vou ajudar vocês, mas nós vamos transformar um negócio, numa empresa, num negócio sério. E daí fomos indo. Um trabalho. Daí foi o processo aquele que vocês mais ou menos sabem do inicial de uma banda, dificuldade, entende? Mas, fomos caminhando lentamente até gravar o primeiro CD, que eu acho que já foi em 99, o primeiro CD. Legal. E fomos caminhando aí. Em 99 lançou o primeiro CD. Isso aí. Eu tô olhando aqui as minhas perguntas porque eu ainda sou meio igual o Faustão, né, na entrevista. Eu tenho que olhar a cola pra mim poder saber que eu vou prosseguir, né? Mas a gente tá aprendendo. E eu ia perguntar agora do surgimento do nome, né? Então vocês já explicaram que foi por causa do pai de vocês. É, e principalmente, lógico, pela... E quem batizou? Foi o pai? Foi o Maurício. O Maurício? O Maurício, ele batizou, disse que ia tocar o quê? E foi assim, cara. Foi muito espontâneo, assim. E não teve, assim, nós no início, eu e o Igor principalmente, nós éramos meio contrários, pá, vai ficar igual os outros tchê, né? Vocês não compraram muita ideia. Tchê e chaleira não tem a ver, mas daí... Mas daí, cara, foi indo, foi meio que indo à força aquilo e começou a ter a empatia da galera da região e daí ficou. Nós tocavamos, tipo uma banda local, tocar em dois, três municípios ali da volta, sabe? No primeiro momento. E foi indo devagarinho, veio o segundo CD. E o primeiro CD, vocês lembram aonde foi gravado? Foi gravado em Santa Maria pela gravadora Vozes com produção do Nelci Vargas. Legal. Que foi até... Porque na época ninguém compunha, não tinha nenhum compositor dentro da banda. E daí a gente pegou só músicas do Jaime de Bruno Carlos, que é o compositor do lado nativista lá. Muito forte. Então era bem voltado ao gênero gaucho. Ah, bem, bem no chão. Totalmente. Totalmente. E daí a gente gravou só músicas dele, né? Se vocês, se a gente puder, alguém que estiver assistindo e quiser dar uma pesquisada, vai ver lá nós, todo o Puxadinho igual, desde o primeiro CD. Na verdade, nem o primeiro CD. Tem tudo no site. Antes de nós fazer o primeiro CD, eu já tocava no formizadinho com os coletezinhos de couro, com o nome da banda, sabe? Foi justamente a influência do pai, né? Tu entrava em qualquer música que chegasse novo, porque nós não tínhamos a gaiteira, né? Sim. Tinha uma cartilha na porta. O que podia, o que não podia. Tu não podia descer do ônibus sem a camiseta da banda. Que legal. A vestimenta para tocar era... Um neforço. Você já tinha um padrão a seguir desde o início. Na verdade, desde antes do primeiro CD, né, Roi? Antes de gravar. Antes de gravar. Nós começamos todo... Já saiu de casa com o padrão. com o uniforme, sempre foi padronizado. Que legal. Então... E mantém até hoje, né? E a gente conservou isso até hoje, até o... Muito legal. Até o evento que a gente vai fazer hoje. Sempre a gente cuida muito isso, sabe? Muito, muito. Legal, cara. Muito legal saber um pouquinho da história dos meninos do Tchê Chaleira, dos nossos colegas da estrada, né? Queria perguntar pra vocês quais foram as músicas que marcaram a história de vocês, né? Hits do Tchê Chaleira, podemos chamar assim, né? Eu vou passar a minha visão. Talvez a dele seja um pouco diferente, sabe? Eu notei que a banda começou a se posicionar no mercado em 2004, quando a gente lançou a... Som Imagem, que é o nome do CD pela gravadora City. Que nessa época, fazer parte da City era uma coisa muito difícil. Eu lembro... E grandiosa, né? Isso, que era muito... Bom, Jorge, só não vou te cortar, só pra interromper. Nós, antes desse CD a Som Imagem, nós já tínhamos o primeiro CD quando a gente foi pra City, que é só alegria. Porém, eu concordo contigo, que o primeiro CD que a gente se posicionou no mercado foi com o Som Imagem. Claro, é que ainda nesse... Pra não ser confundir, né? O CD 2004 foi o nosso quarto CD, né? E o terceiro CD já foi pela City também. Então foi uma coisa que de ano a ano, né? Sim. E nesse terceiro CD a gente participou do Festier. Ah, lembro. Um DVD que juntava todas as bandas. Nossa, uma baita festa, né? A gente começou a aparecer, a gente fez parte do Festier 13 e do 4, né? Isso aí. E daí, em 2004, a gente gravou o Som Imagem pela City, que daí foi um CD que a gente foi muito bem pensado e a banda começou a tocar mais. A gente viu o resultado. Até mais procura do produto. Mais procura. A agenda, a música começou a rodar mais. Teve umas 13 gravações e umas duas inéditas que começaram a rodar um pouquinho mais, mas a sua imagem nos mostrou mais, sabe? E aí, nesse momento, vocês já tinham aberto um pouco a questão do repertório, das músicas, da linguagem das proporções. vocês já começaram a abrir mais. Foi uma coisa devagarinho, né? Periodicamente foi. Ia mudando um pouquinho até por causa do repertório, né? Que a gente sempre tinha depois do terceiro CD, eu acredito, que a gente começou a regravar músicas do estilo sertanejo em Vareira, sabe? Legal. Ali para 2004, 2003, que daí a gente começou a ter sempre isso nos nossos CDs. Nos nossos CDs, se tu pegar de 2004, é esse CD, mas a gente tá falando de 2004 até o DVD dos 25 anos agora, ele sempre teve uma regravação sertaneja antiga, uma gravação de um forró, sempre teve isso, música tradicional gaúcha, que a gente nunca perdeu, origem nunca vai perder, entendeu? A essência. A gente sempre teve o esqueleto do CD, sempre exatamente igual o mesmo, desde 2004, porque às vezes tem pessoas mais novas que olham, ah, o Tchê Chaleira gravou uma música sertaneja. Não, nós fizemos isso aí em 2004 já. Lá na... No terceiro CD da banda, quarto CD. Então, a gente sempre manteve exatamente a mesma coisa. Um gráfico. Um gráfico, exatamente. Se tu pegar, claro, os três primeiros CDs, lógico, é uma coisa lógica, que tu tá até estruturando, não tinha noção de mercado. Hoje, hoje não, a partir de 2004 foi sempre a mesma coisa. Legal, todas as gravações nossas, sempre o mesmo perfil. E com certeza isso foi um ponto que fez vocês se posicionarem no mercado, e sempre manter a linha e sempre manter um gráfico do repertório do disco. Até o próximo CD, que daí foi uma virada de chave assim... Aí foi a do Pode Chorar. Pode Chorar. Pode Chorar. 2007 veio Pode Chorar. Foi gravado. que aí a gente... Essa história dessa música foi muito legal mesmo, porque foi um negócio... Queremos ouvir. Do além, assim, cara, porque... O cara vê como é, quando é pra ser, é... É, eu tava com... Eu tenho um amigo que é de São Sepé, que hoje eu moro a mais lá, o nome dele é Dali, Dali Marcelo é o nome do cara. E ele tinha ido pro Nordeste, cara. E ele chegou de lá... E foi no Carnaval, nós gravamos em março o cinema. Ele... Nós tava já até ensaiando, eu acho, né? Vai vir pro DVD, pro CD, que era um CD eu vi, que foi gravado em São Bento Sul. E ele chegou e me disse assim, ó cara, escuta esse CD aqui, achei muito legal. Cara, e ele botou o CD e eram duas músicas. Era... Risca Faca? Risca Faca. Lembro. E o Pode Chorar. Onde é que foi no Risca Faca? Isso aí. Daí, cara, eu cheguei e... E disse pros guris, cara, tem duas músicas aqui que eu acho que se nós gravar, vai dar um diferencial. Vai dar gol. Cara, e assim, na época, só pra vocês terem noção, hoje pra te conseguir falar com um compositor desses caras aí, é impossível. Praticamente impossível. Tu vai numa editora e tal. Na época, cara, eu liguei pro Dojval, ou chamei, eu não sei como é que era, como é que era o sistema na época faz tanto tempo. Acho que era a ligação. É, a ligação. Liguei. Tanto foi que depois tu passou o contato pra City. Eu consegui a liberação da música. do Pode Chorar. Largamos pra City e nós já fomos com o CD, pegar aquele CD exatamente o mesmo esqueleto do outro, só que ao vivo. Com a Pode Chorar. E o amadurecimento musical da banda, porque ainda tava... Tipo, era uma banda, vamos dizer assim, que teria que ter alguns ajustes musicais pra chegar... Agora já tem potencial pra chegar em algum lugar. E na época, nesse CD, a gente chegou meio que pronto já, né? Já tinha... Ó, a banda tem uma bagagem musical primeiro, pra depois ter um repertório que foi o que a gente conseguiu pra conseguir fazer acontecer. Que legal. E aquele CD ali, cara, veio com pelo menos umas três, quatro músicas que forçaram. É muito... Comparo muito a time de futebol, sabe, cara? Porque nós queria muito. Tava todo mundo em... Cara, a vontade... Eu vejo até hoje, assim, tem uns vídeos antigos nós tocando, a vontade que o cara tinha de fazer o troço acontecer. Fazer acontecer. Fazer virar. Fazer força mesmo, sabe? E, cara, aquilo foi gravado em dia 10 de março de 2007. E daí que vinha a surpresa que a vida dava pro cara. Dia 24 de abril, o pai faleceu, assim, deu um AVC. Um AVC do nada. Sendo que ele era o cara, ele era a mola do nosso negócio, né, cara? Ele... Queira ou não queira, nós era... Eu tinha também 27 anos, mas nós tava com a vida toda sempre com... Ah, o que que o pai acha? Sim. E ele norteando muito a carreira do Tchê Chaleira, né? Sim. E daí, quando vê, não tem mais o pai, cara. Nossa. Fora... E com a música... Com o disco, bastante... Pronto sem lançar. Não tinha lançado o disco. Não tinha lançado. Foi um mês depois de gravar, nós nem tínhamos mixado, nada, cara. Puta, né? E daí tem todo o lado financeiro também, né? Sim. Que era... Na época, pra tu tirar o CD da gravadora, tinha custo, tinha... Tinha todo, né? Porque era... Nós cheguei saindo de São CPI a Porto Alegre no estúdio da CIT. Deslocamento... É, pra fazer mixagem, coisas sem contar os custos com o estúdio, né? Nossa, cara. E nós com esse CD parado lá, né? Porque foi gravado e a gente não... Com o falecimento do pai, um mês depois não tinha como a gente ir lá. Bagunçou. Daí começamos esse processo de novo. Ah, daí... Juntamos Caco, né? Um diz o outro e fomos... Comecei a ir a Porto Alegre pra fazer... Pra terminar. Terminar mixagem do CD. Acho que foi lançado em junho o CD, né? Foi, por aí. Junho e junho. Uns três meses depois. Só que a gente lançou, cara, e você sabe como é difícil no início o financeiro pro cara. Naquela época que eu lembro que o cara tinha que fazer promoção com rádio. Nossa. Era... Não, na verdade, não tinha rede social. Não tinha rede social? Não tinha. Você tinha que dar CD, às vezes, não. A recém tava começando aquelas rádios online que tu poderia entrar no site da rádio e fazer um pedido. Era bem o início. Pedir música, né? Imagina, pra rádio. Nossa, cara, que loucura. Daí... Cara, a gente lançou aqui não me lembro se junho ou julho. E daí foi indo. Ao natural, a gente largou, botou no site. Aí colocava no... Tocava no baile também. Era na época que a... Eu lembro que a City disponibilizava os seus lançamentos só a busca de trabalho pra tu baixar. Só que nós era... Perto das outras bandas, na época, era mais um artista ali, né? E daí, cara, a música foi indo muito ao natural, assim. Daí começaram aos poucos, assim. Eu lembro que... Acho que setembro, que a gente compara muito com a agenda, né? Quando a banda tá melhor, né? A gente via a quantidade de bailes que a gente tinha. Com a média anual ali. E me lembro que setembro foi bem abaixo, assim. Foram poucos bailes, né? Só que em setembro eu comecei... Era na época do MSN. MSN. Começaram... Começaram... Começaram os meus amigos que moravam mais longe, assim, falaram... Ah, tua música em vocês tá rodando aqui. Tá rodando em Santa Catarina. Eu lembro do Tiagão Batera, que toca no Paulinho Moçelinho. Ele era da nossa região lá. E ele há pouco tinha ido pra tocar numa banda. Não lembro de que lugar era, mas ele foi tocar uma festa de rádio em Porto Alegre. E eles... Cara, a minha banda tocou aqui. E antes de nós tocar, tocou no mínimo umas dez ou quinze bandas. e quase todas tocaram. Pode chorar de vocês. Só que nós não... Até então nós não tocavamos assiduamente em Porto Alegre. A gente não tinha essa noção. Não saía muito. Cara, e a partir daquilo ali começou. Começaram a ligar pra ele. Uma coisa muito legal, cara, que eu lembro dessa... Dessa fase. Dessa fase foi assim, ó. Porque daí... Logo ali, tipo... Eu optei. Eu disse, cara, vou parar de tocar, vou botar um batera que eu comecei a sentir. Em outubro nós conseguimos quatorze bailes, tá? Durante o mês de outubro, a Rádio 104 é uma referência hoje na grande Porto Alegre, cem por cento. Nossa. A nossa música chegou a tocar vinte vezes num dia lá. Nossa. Entre pedidos e... E eu nunca esqueço, um dos locutores me ligou pra fazer um evento. E eu disse, cara, tá louco, você não tem como. Tinha uma banda aqui e nós íamos pra lá porque nós não tínhamos a noção do que que estava acontecendo. Entende? Porque não é que nem hoje que tu olha aqui e eu sei o que acontece tudo, entendeu? Não tinha, era por telefone, pedido e tal. E o cara falou assim pra mim, eu nunca esqueço, vou fazer um encontro de gigantes, vocês e o Tia Barbaridade. Eu disse, cara, tá louco, esse cara tá tirando com nós. Não pode ser verdade. Nós tocar com o Tia Barbaridade e o cara falar que nós somos gigantes. Não tem como ser, né, cara? Tava tocando direto lá em Porto Alegre. A data foi dia 1º de novembro no Farrapos e no Cinco Estrelas. Nunca esqueço isso. Nossa Senhora. Cara, assim, super lotados os eventos e a partir dali deslanchou. Aí nós enxergamos e começamos. E lógico, cachê e tudo mais, sabe? E a gente foi construindo mais um degrau na nossa estrada. Eu lembro de tirar a foto com aquelas máquinas Sony, Cybershot, pra mostrar pra mãe depois a faixa que tinha o encontro gigante. Nossa, olha aqui o negócio. Uma reação gigante. Uma reação gigante. Então, que legal, cara. Daí fomos construindo que foi mais um degrau na nossa carreira e fomos indo. Depois veio o DVD, né? Antes do DVD ainda teve a Cachaça Mulher e Gaia que nós gravamos. Sim, sim, sim. Isso, das músicas que mais se destacaram. E daí depois, em 2008, já aproveitando já o sucesso do... Pode Chorar? Do Pode Chorar veio a Cachaça Mulher e Gaia que veio ao natural porque a banda já tava em logo, né? O público já conhecia, né? Já conhecia, daí ficou um pouco mais rápido. Conhecia bastante o produto. Cara, e a nossa banda é um pouco, assim, diferente. Parece que tudo é... Não é que seja difícil, mas nós, eu e o Roger, não somos os cantores. Eu faço a parte administrativa e o Roger é o baixista. E a gente sempre teve uma terceira ou dois... De depender. De depender do cantor que é diferente da situação de vocês. Sim. Tudo canado da frente. Entendeu? E a gente já tá no... Vamos dizer, eu acho que é o quarto ou sexto cantor aqui que já passaram. O Farinha e o Márcio que cantaram ali o... Antes do Farinha e do Márcio tem o Felipe e o Maurício. Os fundadores. Os lá atrás. Daí saíram pra seguir outras profissões. Daí veio o Márcio. Daí depois do Márcio veio o Farinha cantar junto com o Márcio. Cantou o Pode Chorar e o Gavião e o Márcio. Sim. Aí nós com a banda bombando, cara, do Pode Chorar, sonhando com aquilo ali, o Farinha resolveu. Não quis sair, não foi nada, não teve nenhum problema. Só quis sair pra ir embora lá pro Nordeste trabalhar com o sogro dele. Entendeu? Que foi uma proposta assim, recusar. Porque ele chegou e falou pra nós, guris, meu sogro me convidou pra administrar a empresa dele lá. E nós não tinha certeza de nada. O que que tu vai fazer? Vai prometer uma coisa que tu não sabe se isso aqui vai dar certo? Nós não tínhamos... Porque foi tudo novo pra nós, cara. Foi um mundo novo. E eu não tinha senso ainda 100% do negócio, administração, como funciona. Cara, não posso prometer alguma coisa que nós não vamos cumprir lá na frente. Daqui a pouco isso aqui é por seis meses, você sabia? Sai ele, vão lá, pegamos e contratamos o Elvis. E daí de imediato nós, cara, vamos gravar alguma coisa. E caiu na mão esse... Foi a Cachaça Merigai. Cachaça Merigai. Nós gravamos um CD ao vivo. E daí já como banda um pouquinho legal já, com bem, sabe? Gravamos no Farrapes um CD ao vivo com essa música. Outra música que deu um baita de um suporte pra nós. Foi, se destacou muito. Porque emendou e aí, vamos dizer assim, não teve aquela polêmica que ninguém sabia muito bem quem era o cantor ali, sabe? Não deu tempo de conhecer o cara que não pode chorar. Não ficou um ano, eu acho, com a música do Mané. Não deu? Não bota o café. Em razão de não ter a rede social, a imagem não apareceu totalmente diferente do hoje. Totalmente diferente do hoje. Verdade. E aí fomos caminhando, daí gravamos esse aí e depois nós gravamos um DVD em 2010, né, Roger? Nove. Nove em Santa Cruz do Sul, que foi também uma super estrutura que a gente gravou lá, cara. O primeiro. O primeiro DVD. Quantos DVDs? Com esse? Dois. Aquele lá e esse de 15 anos. teve um show quando o Mário entrou na banda que não foi DVD, foi mais um show ao vivo que a gente captou com imagens também. Mas DVDs mesmo de carreira foram esses dois. Aí gravamos esse aí, pra nós não perder nenhum tempo, né? Esse aí em 2009 e veio o negócio da Boate Kiss, né, Roger? E daí foi uma só estrutura, né? Cara, não sei como foi pra vocês, mas pra nós ali na época é um aspecto de vocês, né? Primeiro que já começou uma fase ruim em 2011, um ano antes com a entrada do sertanejo. Eu lembro que daí as bandas pararam de rodar nas rádios, né? Que o cara vivia muito de rádio até por não ter uma internet forte, né? E a gente não tinha como competir com os sertanejos, né? Porque eu lembro que eu associo muito quando a gente queria fazer o marketing do DVD que nós chegava lá com, sei lá, com 10, 20 DVDs e 50 CDs numa rádio e chegava o Michel Teló com pilhas e pilhas e com grana ainda por trás, sabe? Coisas degravadoras, né? Que era normal que é normal até hoje, né? Todo mundo é uma coisa de investir na tua música, né? Porém, uma banda ali aqui do Rio Grande do Sul comparado a um artista nacional não tinha força e o estilo nosso já não rodava tanto, né? Ali e o setanejo tava aquilo fervendo, né, cara? Daí 2012 dá aquele negócio da Kiss que quase todas as casas não tem permissão pra abrir por causa dos bombeiros, né? Cara, ali foi uma fase horrível pra nós ali foi uma das fases mais complicadas porque a banda chegou num suporte que é banda grande tava num patamar bom legal e dá aquela queda e nós não tinha onde tocar e diminuiu aonde tocava o público não ia comer e foi uma fase muito difícil e logo em seguida eu acho que daí o Elvis optou por sair, né? Sim o Elvis saiu em 2000 e daí nós tivemos que fazer 2013 e nós tivemos que fazer uma retomada assim, cara e nós ah, nome, nome, nome chegamos ao Jonathan Pacheco, né? 2013 cara, daí assim nós fomos lá ele foi lá em casa a gente sentou mostrou um projeto pra ele e eu disse cara, nós estamos recomeçando a reconstruir uma marca que é grande mas nós temos que posicionar ela novamente e tal ele veio entrou no projeto e fomos caminhando, cara foi uma caminhada árdua todo mundo querendo a mesma coisa porque sabia o nome a marca pode chamar de um recomeço ali foi parecido com o início lá do Pode Chorar a banda se agarrou deu o ovo e cara nós baixava a cabeça e não tinha não importava a gente sabe tu tá no palco tu vê às vezes o quão é difícil tu te motivar quando um baile não tá como tu espera quando tu não acerta o repertório cara nós baixava a cabeça nós batia a boca no palco ali e o palco pegava mas era querendo que a coisa desse certo tanto que se tu for ver na discografia nossa ali depois que o Pacheco entrou em 2013 a gente já começou a gravar umas coisas já bem direcionadas ao público sempre mantendo a nossa a linha sempre o esqueleto sempre foi a mesma coisa mas tu consegue ver o crescimento da banda voltou a ser posicionada e nós ficamos praticamente quatro anos fazendo isso aí e sabendo do potencial que nós tínhamos da banda da marca que tinha por trás cara e aquilo não não dava liga não dava liga e daí caiu caiu a música na nossa mão ah tô bebendo demais num evento lá no Celeros Beer que vocês conhecem bem muita gente que tá vendo aqui e já ouviram essa história várias vezes nós fomos fazer um evento no shopping ali a tarde e nós tínhamos um evento no Celeros da noite e o Serginho também tava aniversário do jornal uma coisa assim acho que era isso de uma rádio de rádio de rádio de jornal nós fomos lá e tocamos ali duas, três músicas cada um ia tocar tocamos ali e ali naquele bate-papo nós falamos ó aparece lá de noite pro Serginho pro Serginho e o produtor dele nós tínhamos contato e tá passamos contato ali e tal tá eu chamo vocês olha que eu eu chamo lá cara não vai ir não vai ir cara quando eu tô lá os gris já estavam tocando manda mensagem ó tamo aqui na frente tá levamos arrumei botei lá em cima e tal cara daí o Serginho lá todo mundo curtindo e tal ele foi lá deu uma canja conosco lá tava ele e o trio né primeiro nós chamamos ó Serginho vem na canja que ele que comenta dele né e daí foi rolando a festa e quando veio ele tava lá no meio da galera daí ele pediu a canja exato até tinha uma das gurias que tinha um fã clube nosso tava de aniversário tava com um bolo lá e daí ele se enturmou com as gurias e chamou lá e deu cara eles tocaram umas 5, 6 músicas lá tomaram quanto palco e a toba vem demais a letra do Serginho lá da composição dele daí aconteceu isso terminou o baile e nós somos lá e eles ele é de Uruguaiana né ele é natural de Uruguaiana eles nunca tinha ido num bailão não sei o que e que legal cara isso aqui que energia não sei o que falando e nós tudo na volta todo mundo fã dele né imagina e eles bagulizada eu tenho uma música pra vocês que eu ofereci pro produtor do Michel Telói e ele não me deu muita atenção não sei se não gostou ou se não quis se vocês quiserem eu posso dar pra vocês mas tá louco né quando ele cantou não olha que ele cantou o refrão pega o violão daí sai um gurizão do road lá foi voando pegou um violão lá no ônibus e deu pra ele cantar e nós se atrague a gravar pegamos o telefone e fomos gravar na hora que ele cantou isso era que ano? dois isso aí devia ser fevereiro de dois mil e sete já porque nós nós 2017 17 17 eu digo que a gente tem uma coisa com o número 7 o 17 foi 17 em fevereiro de 2017 97 fevereiro ou janeiro eu não lembro do mês certo porque a gente gravou e lançamos ela em março foi? então é que em fevereiro foi quando a gente conseguiu gravar o clipe bom ele mostrou ali e eu disse tá essa música é nossa é nossa e eu disse cara vamos e daí eu e o Jonathan tava junto sim todo mundo junto todo mundo fechado todo mundo pensou a mesma coisa nós fomos quietinho pro board cara estamos com o board daí peguei o contato dele e do do produtor cara eu comecei a chamar o produtor manda manda daí o cara não sei se não tinha tema não sei o que chamei ele direto cara eu preciso de tua memória mas eu não sei onde é que tá faz uma guia de qualquer jeito me manda aí só pra mim ver cara a hora que ele mandou eu já disse olha vamos gravar isso aqui amanhã fomos lá no fomos lá e gravamos e daí eu comecei Serginho seguinte cara eu quero gravar um clipe eu quero que tu participe e ele tinha saído de férias você lembra e não dava e não dava cara e eu disse ah cara nós não podemos mais esperar daí ele me passou umas datas lá e nós tava tocando na terça-feira ali num lugar ali em Cachorina Next e o e ele disse eu posso nessa data e eu disse tá pode ser essa aí qualquer data que tu puder tá bom cara a gente foi lá e aquele clipe ali mostra exatamente a verdade da nossa banda como ela tava aquele dia aquilo ali é uma verdade nós tava totalmente vocês podem ver o Rudy tá de bermuda a única coisa que nós tava era de camisete Apollo mas ao natural ele entrou daquela forma aquilo ali foi uma coisa que não foi não teve nada preparado só que o cara ficou lógico esperando e filmando mas nós não combinamos nada que legal e foi tudo como tinha que ser e aquela música ali nós lançamos dia 13 de de março março passou março abril, maio né Rocha nós sentimos o gás dela em julho ela explodiu em julho veio um projeto do do daquele do do ratinho que um fazia um projeto com artistas eles iam explorar regiões por regiões qual artista que tá bom sendo executado em rádio e nós tava com a música em primeiro lugar uns dois meses já o cara aquilo ali caiu e o como é que é o nome do cara lá agora não vou lembrar o nome daqui a pouco eu lembro Alexandre é o cara dono da Spybet que tinha aquele que tu sabe tu ficava monitorando isso e ele procurou nós lá e foi nós fomos lá e aquilo de uma execução regional virou uma coisa monstruosa a a a execução daquela música pode-se dizer que foi uma das músicas mais rodadas nos últimos tempos foi a visualização dela de youtube não foi feito um real de investimento porque nós primeiro que nós não tinha sim aquela visualização ela não sabia fazer e não sabia a visualização dela foi 100% orgânica orgânica 100% orgânica isso é muito legal inclusive a postagem dela no spotify foi um teste que eu fiz assim que eu vi que tava rolando spotify mas era na época spotify não era uma plataforma como é hoje assim que tu depende daquilo ali pra tá tomando 70 ali eu pensei como um plus aquilo cara vou tentar fazer até pesquisei como botar a música porque ela não tinha gravadora daí achei a CD Baby que é um site bem legal pra tu botar e botei daí um dia quando eu vi duvido que vá pra internet daí um dia chegue uma notificação aqui no telefone e eu vi que a música tava foi a primeira música que eu postei da banda aí depois coisa de Deus quando era pra ser e assim ó eu falo muito ali que nós tava todo mundo fechado eu não falo as seis que eram seis músicas nós sete porque eu me encontro junto porque daí fazia parte da estrutura pra ajudar no que tinha que ser feito cara foi mágico aquilo ali foi foi muito mágico tudo surreal tudo natural cara foi foi porque tinha que ser e essa música eu sempre falo assim cara ela não é aquela música assim nós já tivemos música que rodou um ano ali sabe dois anos ficou legal o povo cantava essa música eu acredito muito assim aqui ela vai virar uma foto uma foto três por quatro São Marino quando meu filho tiver quinze anos quando teu quando tem vocês vão tocar ali sabe não é um hitzinho que passa passageiro cara nós tocamos assim ó em baile de terceira idade com essa música sendo bem aceito eu ia falar isso criança eu ia falar isso que atingiu que atingiu todos os públicos de dois anos de idade até oitenta nós na primeira vinda pra Semana Farroupilha porque lógico a gente sempre foi uma banda gaúcha sempre conservou respeita e vamos tocar o resto da vida só que a gente ficou com medo a primeira coisa que o patrão pediu abrir com a música de vocês estourada então daí tu entende quando dá uma virada dessas numa música o que que acontece sabe a posição que toma né e graças a Deus cara assim a gente é grato por tudo que aconteceu por todas as pessoas que passaram aqui no Tia Chaleira todos os cantores todos os artistas todos assim todos fizeram parte parte pra construir a marca que a gente tem hoje sabe entende ah tem altos, baixos teve cada um de uma forma e no momento no período que era pra ser entendeu porque as vezes assim passou um cantor aqui não tem alguma música tão conhecida na voz dele mas algum contribuição teve algum ensinamento o cara aprende sabe cara porque é você sabe é cada ainda mais com esse negócio da rede social das mudanças é tudo mudando a todo tempo de tu tem que estar acompanhando é uma constante transformação depois do Pode Chorar do Tô Bebendo Demais foi 2017 né tô tentando me organizar na linha das músicas no cronograma cara daí veio o desafio maior né cara como é que vai gravar uma música depois dessa que substitua essa ou que some a essa cara daí a gente fez uma parceria muito legal a gente conheceu lá no programa do Ratinho o pessoal do Exalta Samba gravamos Te Fazer o Bem fomos lá a São Paulo conhecer eles e eles vieram aqui em Gramado gravar com a gente legal foi uma experiência bem legal uma música que veio também sim rodou bastante e depois disso agora vou me lembrando daí nós fomos fazer uma coisa mas daqui a pouco buscar alguma coisa talvez não é maior mas pra tentar subir mais um degrau e tipo aumentar a marca entendeu mostrar grandeza como é que é consolidar um pouco mais a marca sabe a gente foi pra gravar a música que a gente foi gravar o Respeito a Minha História lá com o Pepato aí fui lá através o nós fomos pro Ratinho né Roger a primeira vez aí o Rude o Jefinho e o Pacheco foram a convite do Batera né Roger o Vicente que tocava com o Lua Santana agora o Pacheco saiu ele era amigo do Rude e conhecia ele acho que ele é aqui do sul né é daqui de Santa Catarina Santa Catarina e eles tinham contato e daí o Rude falou com ele vem conhecer o estúdio do Eduardo Pepato que era o cara que na época produzia Marília Mendonça Henrique Juliano Henrique Juliano um monte todos tem Gustavo Lima Lua Santana se tu for ver daí eles foram conhecer o estúdio e daí começou aquela conversinha sabe onde a gente vem gravar aqui não sei o que né aquela coisa de sonho né hora de gravar no meio que a gente tá os caras tudo lá que massa daí eu fui atrás pra ver qual que é aí eu fui atrás do escritório aí embarquei uma reunião e nós até olhar de baile né cara direto direto eu nunca esqueço nós tocamos na feira ali em Pissarra eu acho e os gurias desciam aqui pro Rio Grande do Sul desci e fui fui lá é São Paulo São Paulo daí eu fui a São Paulo fui lá cara daí cheguei lá cara foi assim ó tu tem uma visão de uma pessoa tu chega lá meu Deus cara o cara é muito gente gente boa muito dessa que massa é e muito bem recebido muito bem recebido e daí contei essa história que eu tô contando aqui eu contei pra ele logicamente mais reduzido cara o cara comprou a ideia na hora e vamos fazer vamos fazer isso foi acho que outubro setembro porque nós tava cheio de evento e daí nós conseguimos agendar pra gravar em janeiro né Roger lá sim foi daí gravamos dezenove dezoito é foi bem pronto o teu aniversário dezenove eu tô me lembrando do ano dezenove aí gravamos o Respeito à Minha História cara e cara assim aquela música vinha vindo forte e nós daí nós é claro a gente foi devido a tudo que tava acontecendo a gente foi aumentando o investimento a gente tinha uma assessoria a gente fez bastante programas de TV em São Paulo fez Raul Gil fez o Ratinho mais uma vez fez aqueles programas de vida Band também nós fizemos né fizemos uns quantos programas lá legal porque o que a gente pensava a gente não queria ir embora nunca da nossa região que é os nossos três estados sim a gente queria engrandecer nossa marca e dar mais durabilidade pro nosso projeto ter mais campo exatamente tanto que a gente hoje colhe muito fruto do que? do que foi feito lá atrás sim a gente ter espalhado a agenda no momento certo hoje a gente levanta o contato eu tenho a agenda no Paraná onde eu quiser aí eu vou intercalando porque vai fazendo o roteiro porque a gente abriu o mercado na hora certa e a música vinha vindo bem e com todo o respaldo tudo abombando aí a gente teve a surpresa a saída do do Jonathan que a gente não não crucifica nem ele nem nós durou o que era pra durar o período que era necessário e 100% até onde durou tudo certo sim então é mais um dos caras que contribuíram muito pra nossa história a música toa vendo mais é a virada 100% a gente teve uma música que foi o Pode Florar é um Tchê Chaleira antes do Tô Bebendo Demais e um Tchê Chaleira depois exatamente é isso aí e a gente é muito grato por tudo que ele passou fez aqui conosco construímos juntos isso mas durou o que era pra durar e aí o que que é o maior desafio nós substituir uma banda talvez um dos artistas que que mais bem tava representado no mercado com a música com a música mais estourada do momento e com todo esse desafio o que que nós vamos fazer agora que pipi no Guinness exatamente no meio de uma semana favor no meio de uma semana favor nossa senhora 10 dias fora 12 dias cara é uma das posições mais difíceis tu achar eu ia perguntar eu ia perguntar de um perrengue que vocês passaram então já estão contando então uns perrengues da história do Tchê Chaleira porque isso aí nem é perto de um concerto de um ônibus de uma casa que é só o financeiro que tu consegue isso é a cabeça do cara pô chegou a peça que tava ali com nós junto fechado no esquema e daí agora mês que vem não tá mais ele até falou eu vou até quando vocês precisarem mas só que o momento que a gente o momento que já não tá mais pra nós nós temos que dar o próximo passo sim tem que pensar o que fazer e a decisão parte de vocês porque vocês são os caras e daí o cara começa a olhar agora ele começa a olhar pra onde não tá olhando pra outras bandas pra outros cantores pra ver quem a gente possa querer e quem possa querer vir pra cá porque querendo ou não o cara que vem pra cá vai pensar assim cara eu não vou encarar isso aqui porque cara como é que eu vou substituir esse cara aqui primeira coisa é isso primeiro pensamento é esse não tem como no momento não tem como vou deixar passar um ali ou dois e depois eu até volto a conversar esse é o lado de quem tá do lado de lá e nós precisando de um cara que encarasse esse desafio e o principal que encaixasse no nosso esquema da banda encaixasse no perfil no perfil da banda eu não posso botar um cara que não seja nossa linha tem que ser um cara que faça as duas coisas e que esteja disposto ao desafio é um desafio cara nós aqui dali daí chegamos cara eu acho que tem um cara pra fazer isso aí e tá fora do mercado que era o Mário Mário cara daí nós começamos a conversar foi muito engraçado porque ele fez uma live num dia abandonando a carreira musical eu saí eu saí eu acho que o GDO ia parar né ele tava no GDO eu parei daí abandonei a música vou achar outra coisa pra fazer e daí nós tava já meio que pensando no nome dele e daí no outro dia meu irmão ligou pra ele daí começou a namorar cara e foi rápido foi assim tipo 13 14 de setembro mas ele também viu uma nova oportunidade como você falou ele tava fora do mercado como é que é o ditado com a vontade de comer como é que é juntou a fome com a vontade exatamente nós precisando e ele enxergou cara é uma conta consolidada quanto ao potencial dele não tem que se falar o problema não era o potencial dele sim a bomba que ele ia pegar com muito bom respeito entende sim sim mas o que aconteceu o Bip não é exatamente cara tá chegando isso aí e agora como é que eu mas ele foi muito cara e ele veio assim o Mario um cara sensacional dedicado tranquilo eu já trabalhei com o Mario e totalmente diferente os estilos assim dele e do Jonathan diferente mandar um salve pro Mario Junior né meu amigo amigo de vocês e funcionários inclusive o Jonathan mais introvertido e o Mario bem inquietando dele né cara e daí cara pra nós até foi estranho no início será que esse cara tá feliz aqui dentro ele só na cama dele quietão mas ele falou no início tia guris vocês não vão ter problema comigo eu só durmo como e toco o baile cara e a mais pura verdade até hoje ele me disse assim ó independente de nós estourar ele me disse a única coisa que eu vou pedir pra ti é uma coca só isso uma coca ele não bebe ele não bebe nada daí vem pra roda o final do baile fardinho de cerveja e duas coquinhas eu só vou te contar com uma coca cara e enfim cara daí a gente veio com bebendo demais que cara e daí o que nós fizemos nós usamos uma estratégia que tipo assim ó claro nós tava com organizado financeiramente cara eu disse assim ó cara vamos derrubar pra nós tentar apagar o incêndio um pouco e manter e tentar manter a marca e nós lançamos aquela música foi 23 de outubro no dia do aniversário do 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 exatamente no dia nós já pensamos tudo nós não anunciamos saída de nada eu falei com o Pacheco saiu tudo certo ele eu só Pacheco só vou até dizer não vou fazer comunicado na página da banda por causa de uma estrutura de mercado porque eu tenho evento até o outro ano fechado feira tudo tá tudo certo nossa gente mesmo nós temos que fazer olho no olho e tá tudo certo foi exatamente isso que nós falamos e o que aconteceu nós lançamos dia 23 e nós metemos pressão aí foi a Bebo com o meu dinheiro é isso a entrada do Mário a gente aproveitou lançamos a música e apresentamos a nossa foto nova lá de 23 anos pronto e metemos pressão investimos na música investimos e foi pra cima cara e daí iam insistindo cara porque na verdade nós tava agendado pra fazer o programa do Ratinho de novo com respeito a minha história que ia ser em outubro cara quando deu aquilo ali eu liguei pro cara ó vamos dar uma segurada aí eu vou ver uma música nova e tal peguei foi por esse caminho jogo de cintura cara e daí quando eu troquei trocamos ali o cantor eu disse cara agora nós precisamos e eu comecei a chamar aí o cara não meu Deus e o cara só dizia tá tudo fechado até o final do ano cara e não é que no início de dezembro os caras me ligam de lá ó nós precisamos de uma banda pra fazer eu disse cara que dia tem que gravar era o boteco daí era o boteco que dia tem que gravar não dia 17 ou 18 eu olhei a agenda nós tínhamos um show vendido pra prefeitura não me toque cara olha eu não sei se nós estamos se estendendo demais só pra nós chegar no dvd só vou contar só porque é um perrengue que acontecer cara e eu e o cara do do que me chamou da produção lá me disse cara só que tu tem que dar resposta até amanhã de manhã eu só liguei pro Roger de noite e disse pro Roger cara eu vou fazer cara mas e a prefeitura eu vou me virar eu vou lá falar com o cara e tudo imagina isso era dia 2 3 de dezembro e o programa dia 17 a divulgação tava na rua já já tinha flyer tudo cara daí eu confirmei com o cara do ratinho e liguei pra pra prefeitura pra secretaria da educação e a mulher enlouqueceu comigo como assim já tô com o material tá divulgado e eu disse não preciso falar com o prefeito não não o prefeito tá em Brasília só volta sexta-feira e eu disse olha eu já vou comprar as aéreas eu falei pra ela a gente não vai tocar nessa data não vai tocar já anunciei mas eu faço qualquer negócio pra ti pra na outra data cara e eu não esqueço daí elas não tem como não tem como eu disse amanhã nós vamos aí fomos eu e o Roger de carro não me toque não me toque fomos lá chegamos lá não puderam atender mas foi cara olha perderam a viagem eu disse não mas eu tô aqui e ela falava só pro telefone acabou que voltamos no outro dia eu liguei pro prefeito de manhã consegui falar quando me passaram prefeito eu vou contar uma história com o senhor e o senhor vai ter que me entender expliquei fui explicando explicando tá mas e qual a data daí eu ajeitei pra um domingo depois era toda semana a programação só que tava tudo fechado imagina as bandas tudo era duas bandas sim tudo certinho dá uma foi que deu certo e aquela música ganhou força com a ida porque daí o que aconteceu eu consegui apagar um pouquinho o incêndio e mantém a banda vamos tocando descontratando tudo certo e foi embora foi passamos aquilo ali que legal cara em março não me veio a pandemia cara nossa lembra disso né foi antes da pandemia sim antes da pandemia e nós daí daí começou a fluir de novo cara apaguei o incêndio em três meses me veio a pandemia cara não foi uma loucura cara daí tipo parou tudo parou tudo graças a Deus cara nós conseguimos manter a banda toda ali nós mantemos os gurias e a equipe ali toda aí teve as lives ali que vocês fizeram também fizemos lives quantas lives ali na pandemia lembra? tem a quatro quatro é nós fizemos aquele meio que fizemos duas lives teve duas que foram ao vivo não três grandes três lives só lives que foi a primeira lá em casa depois no teatro e a na na Marzari que bancou uma lá e aí depois foi a websérie que a gente criou que a gente gravava ao vivo mas lançava capítulo por capítulo contando a história da banda muito do que a gente falou aqui tá lá legal vamos deixar aqui disponível pra galera assistir também show de bom e aí depois disso aí eu acho que a gente lançou música durante a pandemia durante a pandemia lançamos duas ali daí veio voltamos aos bares como vocês voltaram voltando devagarinho devagarinho foindo firmando as casas também foram voltando devagar e aí depois eu acho que foi já a coleção da ideia do DVD não sei se aí tu quer seguir o teu roteiro é sobre tá tranquilo é isso aí não tem um outro mesmo de ficar falando não e a próxima próximo passo é a pergunta do DVD novo esse projeto que ficou muito bonito a gente já assistiu alguma coisa e tá vendo a música também rodar bastante aí as músicas vocês lançaram todas juntos todas juntas foi uma ideia pelo padrão que tá sendo lançado hoje meio louca porque a gente sempre vê os artistas gravarem um DVD entre ele nós estamos largando música por música só que eu tinha conversando com ele e com os outros eu tinha uma nós conversávamos muito assim cara poxa é um DVD né daí eu me remetia antigamente botava o DVD e eu olhava na TV o DVD inteiro né daí tu vê as músicas pingadas eu acho que que perdia um pouco do clima do DVD sim fica como se fosse singles né é mas no nosso caso também por causa da da gente contar um pouquinho da história ali sabe porque tem pessoas lógico a gente tem 25 anos todo mundo conhece mas tem gente que não conhece o que a gente pensou da gente de olhar uma ordem cronológica ali da banda sabe o que que as músicas que funcionaram as inércias entendeu e a gente pensou também nisso sabe de tu botar ali isso aqui é mais ou menos a história dos 25 anos do Tia Chaleiro legal colocar um pouquinho da história de vocês exatamente tudo exatamente muito legal que massa e foi um projeto que a gente cara pensou cada detalhe foi um negócio bem pensado nós fizemos um negócio estruturado a gente fez um investimento planejado planejado desde cara desde do projeto lá do lugar porque se tu for vocês vão tocar lá vocês vão entender o que eu tô falando se vocês olharem o dvd nosso e olhar o local lá que foi feito não é aqui e foi lá no instante foi totalmente transformou a gente tematizado camarote a gente fez toda aquela estrutura que a gente fez então a gente levou desde o cara o projeto do salão primeiro legal daí entrou desde a produção dos leds o cara que fez todo o gráfico do dvd foi uma equipe assim cara a gente pegou o que tinha melhor do mercado pra nós a gente não mediu o esforço não mediu pra pegar a gente pegou no início até era eu tinha sugerido pra ele cara quem sabe sempre aquela dúvida de mercado quanto investir e querendo ou não desse dvd lá pro outro que vocês fizeram muita coisa mudou muita coisa mudou e daí eu pensei que se a gente grava num pub faz uma coisa só pra convidados uma coisa a gente foi trocando ideia e foi evoluindo e chegou o ponto cara não adianta não adianta nós não temos que meter os pés igual a nós é 25 anos da banda tu tem que marcar e daí começou como ele falou desde o olhar o salão vamos melhorar isso vamos melhorar aquilo a estrutura vai ser esse o som vai ser esse a mixagem e masterização cara nós não economizamos nada assim cara porque cara aquilo aí vai ficar pra vida como retrata toda a história da banda imagina o cara que mixou o CD e masterizou é o Rafa que faz pro Gustavo Lima sim então um cara que não precisa de portfólio pra ninguém nossa então cara ele só trouxe grandiosidade pro evento é claro que é uma coisa que nos custou muito mas é uma coisa que tu olha hoje o cara se faz o Márcio Torres fez toda a parte de é um parceiro nosso ele faz direto nossos trabalhos ali é um cara que eu tenho um acesso muito legal com ele de troca da ideia isso aí contribui muito a mesma coisa bacana não conhecia a LED tem um monte de gente que faz painel do LED sim só indo lá na GLED no Bocão e no Tanaka dois caras assim ó os caras trabalham totalmente acessíveis nacional só coisa top gente finíssimas e outra gente que fala a mesma língua nossa porque os caras vieram do nosso mercado aí através dele chegamos num cara que fez o projeto de design do Luz cara a hora que eu conheci o cara eu vi que esse cara eu tô na melhor mão era um cara sensacional que ele transformou um lugar em vamos dizer um CTG um galpão que a gente toca direto naquilo lá que ficou desde a linguagem eu me assustava quando ele começou a fazer com esse cara o Leandro que fez o projeto para nós da Luz a linguagem dele cara nós tínhamos que ir de atrás para poder responder para ele ele começou a fazer perguntas para nós o que vocês querem cara não sabia não tinha conhecimento uma coisa totalmente nova a gente sabe mas não sabe o termo técnico e daí além disso tu construir amizades relação da amizade é o mais importante com os profissionais porque daí fica muito mais fácil de trabalhar o acesso e essas pessoas a gente fechou para fazer um negócio deu tudo 100% e o público também foi para caramba foi legal foi legal e a gente claro foi um evento que foi reduzido a público não foi um negócio aberto para botar duas mil pessoas não o evento era para 600 700 pessoas porque não tinha espaço porque aconteceu tu vai ver o dia que vocês forem tocar lá o salão é grande só que a gente botou camarotes botou aquela ilha na frente e aumentou o palco a grua não tinha mais espaço para nada era aquilo ali deu talvez mais 100% mas o DVD é um evento isolado nem era uma preocupação de público não estava preocupada com isso porque nós não buscavamos recursos para bancar aquilo ali a gente queria fazer o projeto da melhor forma e nada desse errado e não deu deu 100% o repertório foi legal agora a gente já está enxergando a gente tem três meses do lançamento da música até foi uma aposta que a gente tinha música de compositores de fora e como tinha essa um bocado de raiva do Mário que todo mundo gostou a gente cara vamos postar do Mário e do Eduardo Marim e mais dois compositores que eu vou ter pedido desculpa para não falar errado o nome mas do Mário e do Eduardo Marim eu lembro são mais dois compositores peço desculpa que eu não lembro o nome só para nós não deixarem e a gente fez uma aposta porque a gente nunca tinha lançado uma música romântica de trabalho e era sempre com um tema porque tu sabe a banda tem uma linha de repertório de refrão e a gente tinha uma linha e a gente enxergou algo diferente vamos fazer uma aposta é um DVD de 25 anos compositores Mário Júnior Eduardo Marim Rogério Ferrari e Jonathan Marques o Jonathan Marques também é um parceiro parceiro nosso e a gente já está enxergando o resultado a gente está bem legal então a gente está muito feliz com o momento do que estão hoje está bem legal que massa isso é muito legal a gente saber um pouquinho da história de vocês a gente fica feliz de receber vocês como eu já falei no início vou me encaminhando para a última parte do nosso bate-papo café com bailaço não esquece de seguir se inscrever no canal texaleira bailaço e é para nós encerrar eu queria que vocês falassem um pouco resumidamente o que vocês acham do nosso mercado aqui do sul o que vocês têm a dizer durante todos esses anos de carreira que vocês têm sobre o nosso gênero que a gente toca baile vaneira coisa e tal essa parte o que vocês podem eu vou dar minha visão depois pode dar dele sem problema nenhum a gente pode discordar cara o nosso segmento aqui teria que ter a mesma força por exemplo de artistas do nordeste lá que trabalham também em 4, 5 estados lá e são uma força gigantesca o segmento deles sim porém eu não consigo entender e a gente vê lógico algumas brechas que teriam que a gente teria força de nós nós não precisamos sair dos 3 estados nós nós teríamos que fortalecer o nosso segmento pra poder ter uma força de trabalhar em 3 estados e o artista a banda ter uma valorização aproximada do que a gente enxerga lá e pra que os outros estados vejam essa força que o nosso segmento tem cara porque é muito forte é muito forte entendeu aí não adianta nós ter um evento anual que é a Semana Farroupilha que a gente atua direto com uma grandeza entendeu nós teríamos que ter durante o ano vários eventos mensais como tem lá no nordeste é a festa junina deles é o carnaval é não sei o que entendeu vários eventos gigantes que fortaleçam os artistas locais que somos nós locais nós somos artistas locais de 3 estados nós não somos nacionais e eu acho que tem potencial o nosso segmento de baile de vaneira tem segmento o problema é que primeiro eu enxergo uma desunião entre os artistas primeira coisa é isso e segundo que eu não sei se e muitas divisões eu vou dizer o que é divisões nativismo estilo bandas vaneira e o o o gauchão tradicional cada um na sua linha só que isso aí divide o nosso público de segmento tu entende eu acredito nisso e não estou contestando nada ou avaliando uma linha ou outra eu estou colocando enxergando o que que não nos fortalece regionalmente para o mercado para nós ser assim tem um padrão de caixinha bacana na verdade a música do sul ela está dividida exatamente teria que ser uma só eu não sei se parte das bandas ou parte do público mesmo fazer essa separação que não é legal pois é porque acaba que a gente toca no mesmo lugar que toda quase todas todas as bandas giram no mesmo exatamente nos mesmos clubes ou no CTG sabe exatamente e com poucas exceções daí tu vê aparece que aquilo ah se tu gosta de tal banda tu não pode gostar de tal banda é tem quem gosta de um estilo não pode gostar do outro não cara e é por isso que o nosso segmento se fortalece e é difícil cara isso aí é uma coisa é é histórico cultural cultural da cultura do público da cultura nossa da cultura parece um pote de carangueja essa conversa parece velha tu vê as músicas falarem isso mas parece que tu não pode ver uma banda crescer que tu queria apoiar eu quero que ele seja grande mas não tanto quanto eu eu acho que isso aí às vezes é um pouco do ego daí é muito pessoal ou cultural talvez cultural da cultura nossa a gente não precisa julgar ninguém mas talvez cultural e daí a gente enxerga lá o povo nordestino os caras tocam em estádio e não é um artista só que já toca um artista regional mesmo os caras tocam estádio pra duas, três mil quatro mil pessoas e nós pra fazer isso aqui ou é uma feira entendeu ou é tem que juntar três, quatro bandas exatamente que hoje não entende é um rodeio muito bem forte entendeu e isso aí pra eles é um padrão padrão deixou nacional só que regional e eu não quero que o Tchaleiro ou o Barlaço sejam nacionais nós não precisamos ser isso nós precisamos ter três estados uma marca grande pra trabalhar e vender com cachê top com tratamento respeitoso de nós ter uma estrutura chegar lá que a gente possa chegar e se apresentar chegar e se apresentar bem entendeu dar o nosso melhor e esse tipo de coisa entende que lá eu enxergo valorizado e aqui lógico que tem somos valorizados mas não é uma não tem uma uma média é isso exatamente e teria que ter uma média padrão sabe que às vezes o cara a gente como banda cobra que tem essa estrutura pra gente fazer só que no geral se tu pegar a porcentagem não tem essa essa padronização pra ter aquele profissionalismo pra poder chegar num lugar e exigir exatamente e tu vê que os caras clamam que não tem estrutura pra montação pra tomar banho pra alimentação tudo sim que eu acho que às vezes que é daí eu acho que isso que é teria que ter uma parte mais padronizada dessa parte padrão e até antigamente tu via muito falar assim ah eu quero ir pra São Paulo não sei o que que as bandas queriam que fosse pra São Paulo pra achar que eu penso o contrário cara eu acho que a gente tem que primeiro fazer aqui tu ir daqui pra lá como é que tu vai eu vou chegar eu lá em São Paulo quem que me conhece lá eu digo que te chaleiro se tu não tá porque vocês já tiveram essa experiência sim se tu não tá fortalecido aqui ao redor de casa nós só fomos lá fazer alguma coisa lá porque nós tava bem em três estados fortalecidos em qualquer lugar que nós chegasse tava 100% mas daí chega aquela parte até eu me metendo mas chega aquela parte que você falou que a divisão dos se todo mundo tivesse junto nesse contexto teria mais força vai forte não é só um eu e meu irmão a gente compactua bastante com o que você falou e essa iniciativa desse quadro uma das iniciativas é exatamente isso pra gente se unir mais vocês são a segunda banda que a gente tá conversando conhecendo um pouco da história e a gente quer cada vez mais essa união sabe isso é um das nossas iniciativas desde quando a gente voltou com o projeto há oito anos atrás e sempre foi desde ali no nosso DVD a gente chamou vocês pra participar chamamos várias participações porque eu vejo que isso torna grande não o bailaço ou o tchecheleira especificamente torna grande o nosso mercado torna faz e às vezes há uma divergência entre união disso que a gente tá fazendo e união de uma aproximação ah porque o fulano tá em certo patamar eu quero estar do lado dele por interesse é isso acho que tem que ficar um pouco claro sim 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 cara nós precisamos é é oferta e demanda a gente precisa trabalhar tudo o sistema junto pra que eu acredito quanto mais produtos do nosso segmento tiver grande né tiver fortalecido consolidado melhor mais a nossa música vai ficar forte vai aparecer mais troca de experiências tudo vai crescer junto né é isso aí meu povo com isso agradeço a presença de vocês aqui muito obrigado pelo papo não vou tomar mais o tempo de vocês vou deixar vocês lá trabalhar hoje que tem bailão logo mais nós vamos estar lá e agradeço de coração muito obrigado voltem sempre quem quiser aqui na nossa residência nós que agradecemos aí ficamos à disposição pra um próximo a gente está à disposição e quem é mais compartilhar histórias e experiências né dentro da medida possível tá bom é isso aí um abraço pra todo mundo também vocês estão convidados a chegar quando tiveram lá por São CP pode deixar vamos fazer um churrasco fazer uma junção show de bola obrigado tchau tchau o que você faz aqui o que você quer de mim sabe que eu não resisto você me olha desse jeito e pensamento eu já vou te desvindo desisto e lá se vai o meu colete e lá se vai o meu colete